Fala galera, hora de esporte aqui na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a Missão Atletas de Cristo. O programa de hoje tem o histórico UFC 205 em Nova York, onde a gente mostra a última corrida de Felipe Massa em Interlagos na Fórmula 1. O Brasil joga logo mais em busca de mais uma vitória nas eliminatórias da Copa do Mundo. E a gente vai mostrar a festa do Atlético Goianiense, campeão antecipadamente da Série B do Brasileirão e o alívio do Vasco, que voltou a vencer após três partidas. Tem ainda emoções do Circuito Caixa de Atletismo, Alterofilismo e Natação Paralímpica. E a gente começa esta edição com o balanço das atividades da Missão Atletas de Cristo, feita pelo nosso amigo pastor Marcos Grava. Olá, amigos do Atletas no Ar da TV Boas Novas. Aqui Marcos Grava e mais um boletim semanal falando sobre a nossa missão. Esta semana o destaque, sem dúvida alguma, é para o terceiro curso nacional de capacitação técnica em futebol, que acontece no sul do Brasil, pela primeira vez na cidade de Curitiba. Lá estão 28 pessoas aprendendo com os nossos treinadores como utilizar essa ferramenta no alcance de suas comunidades. E o destaque é a presença de uma albanesa entre os 28 alunos. Os treinadores estão ali reunidos, entre eles o Silas, ex-jogador da seleção brasileira, e também o nosso querido Kelly, atualmente assistente técnico do Atlético Paranaense. Outro destaque é para a nossa viagem missionária, que acontece nesta semana. Na próxima quarta-feira, um grupo de atletas de Cristo embarcam diretamente para a Austrália. Melbourne receberá a nossa equipe para evangelizar ali as pessoas que estão naquela cidade, entre elas muitos refugiados também que chegaram até a Austrália. Outro destaque para este final de ano, sem dúvida alguma, é o nosso Congresso Nacional, que acontece no Rio de Janeiro, de 16 a 18 de dezembro. A capital do Rio vai receber o nosso 33º Congresso Nacional. E você não pode ficar de fora, faça sua inscrição através do nosso site e garanta já a sua vaga. É isso aí, ficamos por aqui. Na próxima semana, mais destaques da missão Atletas de Cristo no Brasil. Você vai ter semana que vem a cobertura desse evento aí, o curso de capacitação técnica, um balanço feito pelos nossos amigos lá do Atletas de Cristo. E também nos programas do fim do ano e início do ano que vem, a cobertura completa do Congresso de Atletas de Cristo, que vai acontecer este ano aqui no Rio de Janeiro. Vamos agora de velocidade. Sob muita chuva, a Lewis Hamilton venceu o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 e adiou a decisão do campeonato para a última corrida. A prova do fim de semana marcou também a despedida de Felipe Massa, da torcida brasileira. A chuva não deu trégua aos pilotos, nem à torcida em Interlagos. Várias vezes o safety car entrou na pista. De cara, Grosjean rodou na curva do café. O carro de segurança abriu a corrida. Ele entraria mais quatro vezes na pista. Teríamos ainda duas bandeiras vermelhas, muitas batidas e rodadas, como esta de Sebastian Vettel, que chegou a ficar no meio da pista. Felizmente, ninguém bateu nele. Marcus Erikson também ficou atravessado na pista na entrada dos boxes. Mais uma entrada do safety car. Enquanto isso, Hamilton ia se mantendo na ponta. Rosberg, logo atrás. Um pouco depois, Kimi Raikkonen rodou feio, atravessou o asfalto e, mais uma vez, ninguém bateu. Que sorte! Os pilotos ganharam um descanso com a interrupção da prova. A saída foi com o carro de segurança de novo. Com um pouco de corrida que teve, o destaque foi Max Verstappen, que chegou a ficar em segundo na frente de Rosberg. O alemão conseguiu retomar. Mais tarde, o piloto da RBR, então quarto, fez uma belíssima ultrapassagem sobre Sérgio Pérez. Valeu os aplausos dos mecânicos e um lugar no pódio. Hamilton foi o primeiro, Rosberg o segundo. O título ficou para a Abu Dhabi, dia 27 de novembro. Bem, e Felipe Massa? A prova terminou para ele na volta 48 numa batida. Ao sair do carro, foi ovacionado. Com uma bandeira brasileira nas costas, o piloto de 35 anos, vencedor de 11 GPs ao longo de sua carreira na Fórmula 1, chorou. Fez sua última volta, essa a pé pela pista. E foi aplaudido por parentes, pela torcida, por todas as equipes. Parabéns, Felipe, um dos grandes pilotos de Fórmula 1 do Brasil. Com certeza um dos grandes pilotos do Brasil, como a gente falou aí na matéria, porque o Felipe Massa é um cara muito querido por todo mundo. Como você viu no VT, ele foi aplaudido por mecânicos, por participantes de todas as equipes. E apesar de nunca ter vencido um título mundial, que muita gente critica, ele com certeza é um dos maiores pilotos que o Brasil já teve. Olha, ganhou 11 corridas, 16 vezes saiu na frente, ali no grid de largada, e vai chegar em Abu Dhabi para completar a sua corrida de número 250. Então merece, com certeza, toda a nossa homenagem a esse grande piloto do Brasil. Agora falando do título, ele vai ser decidido em Abu Dhabi. Nico Rosberg é líder e pode conquistar o Mundial pela primeira vez em sua carreira. E nem precisa vencer a corrida para isso não, hein? Vamos ver como é que está a classificação? Nico Rosberg tem 367 pontos, 12 a mais que Lewis Hamilton. Para vencer o campeonato, o alemão precisa apenas de um terceiro lugar, se o inglês vencer em Abu Dhabi, de um sexto caso o rival chegue em segundo, ou de um oitavo lugar caso o Hamilton seja o terceiro. Bem, garantido em terceiro lugar está Daniel Ricciardo, com Sebastian Vettel em quarto. Max Verstappen ainda pode subir uma posição, agora ele está em quinto. O sexto lugar é Kimi Raikkonen e em sétimo Sérgio Pérez. Entre as construtoras lavada da campeã Mercedes, que tem 722 pontos, a RBR é a segunda, com 446, seguida pela Ferrari, com 375, Force Índia, com 163 e o Ilhas, com 136 pontos. O Brasil está muito bem representado na Federação Internacional de Vela. O novo vice-presidente da entidade é Thorben Grael, um dos nossos maiores medalhistas olímpicos. Thorben Grael foi eleito vice-presidente da World Sailing, a Federação Internacional de Vela, na Assembleia Geral da Entidade, realizada em Barcelona, na Espanha. O resultado saiu no domingo. Thorben vai ocupar o cargo pelos próximos quatro anos. O verejador tem 56 anos. Ele conquistou cinco medalhas olímpicas, sendo ouro em Atlanta, 1996, e Atenas, 2004, na classe Star, prata, em Los Angeles, 1984, na Solim, e bronze em Seul, 1988 e Sidney, 2000, na Star. Ano passado, Grael se tornou o primeiro brasileiro indicado para o rol da fama da World Sailing, uma honra a mais para o seis vezes campeão mundial. Com a participação de representantes de 99 países, a Assembleia Geral elegeu o novo presidente da Federação Internacional de Vela, o dinamarquês Kim Anderson, vai comandar a modalidade no ciclo olímpico dos Jogos de Tóquio 2020. Pois é, hexacampeão mundial, bicampeão olímpico, não é para qualquer um não, né? Então, vai se preparando, a gente vai fazer o intervalo agora, e na volta você vai ver as feras do UFC depois do intervalo. O maior evento de MMA do mundo foi para o Madison Square Garden, o templo do esporte em Nova York. E a gente traz os detalhes daqui a pouco. Já estamos de volta com o Atletas no Ar, agora pesando a mão no UFC, que no final de semana teve um evento muito especial. O MMA foi para o templo do esporte, o Madison Square Garden em Nova York, e fez valer essa grande ocasião. Mas antes de ir para o evento principal, a gente mostra a participação brasileira no card preliminar. Tiago Pitbull abriu a participação brasileira diante de Jim Miller no UFC 205. Pitbull foi até melhor na trocação. Deu uma boa joelhada no início da luta, como um cartão de visitas. Mas o jogo de quedas do adversário acabou impressionando mais os juízes, como nesta derrubada. Dessa forma, Pitbull acabou perdendo para o americano, por decisão unânime. Vicente Luque entrou no octógono para se consolidar como uma das promessas do Brasil no Ultimate. Diante de Belal, Muhammad justificou o apelido de assassino silencioso. Sem chamar tanta atenção, aplicou um cruzado de esquerda no queixo do adversário, com um minuto de luta. Depois foi para cima e garantiu o nocaute técnico, com um minuto e 19 segundos. Performance perfeita e incontestável. Já Rafael Sapo não teve muito o que comemorar. Apesar da empolgação de lutar ao lado de casa, já que o brasileiro mora em Nova Iorque há oito anos, ele não segurou a pressão do americano Tim Boste. Com pouco mais de três minutos, o bárbaro encurralou o sapo, aplicou um uppercut, depois um cruzado e viu o brasileiro cair. O americano deu mais alguns golpes até o juiz interromper. Nocaute técnico. Fonfarrão, abusado, cheio de marra e, dizem alguns, privilegiado no UFC. Independentemente disso tudo, Conor McGregor faz o que promete. Dessa vez, ele conseguiu seu segundo cinturão, um feito inédito no UFC. Vamos às lutas do card principal do evento 205. A primeira luta do card principal marcou a despedida da musa Misha Tate do UFC. A ex-campeã dos galos enfrentou Rachel Pennington, apostando nos golpes na linha de cintura. Rachel mirava o rosto da adversária. Quando encontrou distância, magoou Tate, que precisou recorrer à luta agarrada. Abusada, Pennington tentou uma guilhotina, mas Tate evitou no sufoco. Sem fazer muito na luta, acabou derrotada por decisão unânime e anunciou a aposentadoria ali mesmo, após o resultado oficial. Nos pesos médios, o soldado de Deus, Iowa Romero, foi inteligente e não tomou conhecimento do ex-campeão Chris Weidman. Os dois primeiros rounds foram de estudo, mas no terceiro assalto, Romero conectou uma ajoelhada voadora na têmpora do americano. O cubano voou por cima, depois fez mais alguns carinhos em Weidman, só para terminar o serviço. Vitória incontestável. Agora, o soldado de Deus quer disputar o cinturão. Merece, hein? Na disputa pelo cinturão do peso palha entre mulheres, luta polonesa com sopa de letrinhas. De um lado, a campeã, Ioana Iedesic, e do outro, Carolina Kovalkiewicz. Língua enrolada à parte, Ioana alcançou a vitória em sua quarta defesa de título. Foi superior na maior parte da luta, mas passou aperto no quarto round, quando Carolina acertou um direto de direita e partiu para cima com bons golpes. A campeã ficou meio sem chão, mas acabou absolvendo as pancadas e voltou à luta. Administrou até o final e garantiu a vitória unânime por pontos. Em sua defesa do cinturão dos meio pesados, Tyron Woodley passou mais aperto. Diante de Stephen Thompson, o campeão fez uma luta acirrada e muito equilibrada com bons momentos para ambos os lados. Só que ninguém conseguiu finalizar antes do gongo derradeiro. Na hora de anunciar o resultado, Bruce Buffett se enrolou todo, dando a vitória por decisão dividida para Woodley. Depois teve que se corrigir. O resultado real era um empate, o que manteve o cinturão com The Chose One. Na luta principal, o falastrão Conor McGregor viu Ed e Álvares começar um pouco melhor a disputa do título dos leves, com chutes fortes, um que até desequilibrou o irlandês. E quando foi para cima, Álvares acabou recebendo uma esquerda quente, que o levou a knockdown. McGregor ainda conseguiu outros dois knockdowns no primeiro assalto. Era questão de tempo. E esse tempo exato foi 3 minutos e 4 segundos do segundo round. Foi quando o notório, que já brincava no octógono, mandou uma combinação de golpes e saiu para o abraço. O McGregor se tornou o primeiro atleta da história do Ultimate a possuir dois cinturões de duas categorias diferentes ao mesmo tempo. É campeão dos penas até 66 quilos e dos leves até 70 quilos. Imagina a marra do cara agora. É, mas depois disso, esse pode. A galera aqui do Brasil tem meio bronca com o McGregor, porque ele tirou o cinturão do Zé Aldo. Mas tem que admitir que é um cara muito bom, sabe lutar, sabe promover as lutas e merece estar onde ele está, apesar de toda essa marra dele. Agora, semana que vem, a gente vai trazer a cobertura de dois eventos ao mesmo tempo do UFC. Mais uma inovação aí da empresa, né? Um desses eventos vai ser aqui no Brasil, em São Paulo, que vai ter Cláudia Gadelha, o Arley Alves, César Mutante, e na luta principal, o Rogério Minotoro contra o Ryan Baden. Então, só lutaço para você ver muito brasileiro aí no octógono. Bom, depois dessa maratona de lutas, vamos com algo um pouco mais leve. E só coisa boa saiu da terceira etapa nacional do Circuito Loterias Caixa de Atletismo, Alterofilismo e Natação Paralímpica. Só no sábado, quatro recordes brasileiros de natação foram quebrados e todos eles em provas femininas. As recordistas são a Stephanie de Oliveira, nos 50 metros costas S5, Mayara Amaral, nos 100 metros costas S6, Patrícia dos Santos, nos 200 metros livre e Rebeca Araújo, nos 100 metros costas S14. No atletismo, o destaque foi a velocista Terezinha Guilhermina, que estreou no Centro Paralímpico e venceu a sua bateria dos 100 metros T11, que é para cego total. No alterofilismo, Márcia Menezes confirmou o favoritismo, aliás, na categoria Pesado Feminino. Ela faturou ouro ao levantar 107 quilos. No domingo, o encerramento da competição teve recorde de novo. Na natação, Rildene Firmino, na categoria SB3, fez 1 minuto, 5 segundos e 91 centésimos nos 50 metros peito. O domingo também marcou o fim da carreira de Shirlene Coelho do atletismo. A lançadora bicampeã paralímpica e bicampeã mundial anunciou a aposentadoria. Ao longo de 10 anos, em provas de alto rendimento, Shirlene acumulou duas medalhas de ouro e duas de prata em jogos paralímpicos e duas medalhas de ouro e duas de bronze em mundiais. Já pensou ao ter no seu time um jogador que corre mais rápido do que qualquer outro? Pois é, o Borussia Dortmund jura que vai ter um atleta assim. Agora você nem imagina de quem a gente está falando. Quando se fala em velocidade, vem logo à mente o jamaicano Yusen Bolt, dono do tricampeonato olímpico dos 100 metros, 200 metros e 4 por 100 metros. E é dele mesmo que eu estou falando. O velocista sempre falou de seu amor pelo futebol e a vontade de praticar esse esporte profissionalmente. Agora está perto disso. O Borussia Dortmund, da Alemanha, confirmou que o atleta vai treinar em sua equipe muito, provavelmente no ano que vem. Não é uma piada. Jurou o diretor executivo do clube, Hans-Joachim Watzke, arquivista Kikker. O próprio Yusen Bolt confirmou ao inglês The Guardian que o acerto é verdadeiro e deve acontecer mesmo em 2017. Bom, pode até ser uma jogada de marketing, mas vai dizer que você não gostaria de um velocista na lateral de seu time. É, aqui no Brasil tem muito torcedor aí que gostaria de o Yusen Bolt no time dele, né? Depois dessa nós vamos fazer mais um intervalo. E na volta tem a festa do Atlético Goianiense, campeão da Série B do Brasileirão. Tem também eliminatórias da Copa. O Brasil joga logo mais. Atletas no ar de volta, infelizmente agora com uma notícia ruim para o basquete nacional. A Federação Brasileira de Basquete foi suspensa pela Federação Internacional da Modalidade até o dia 28 de janeiro. Com isso, o Brasil fica impedido de disputar qualquer competição internacional organizada pela FIBA. Bom, o Comitê Executivo da Federação Internacional afirma que a CBB não está cumprindo suas obrigações e até que precisa de reestruturação. Entre as falhas apontadas como motivo da punição, destaque para as dívidas da CBB com a FIBA, apesar dessa última ter até estendido os prazos de pagamento. Em seu site, a Federação Brasileira se disse surpresa com a decisão tomada pela FIBA e prometeu dar mais esclarecimentos amanhã. Agora é mais um caso que a gente vê de má administração no esporte brasileiro e aí prejudicando uma modalidade que é muito popular. O basquete brasileiro já foi duas vezes campeão mundial, seis vezes campeão pan-americano e três vezes conquistou a medalha de bronze em Olimpíadas. Então, precisa realmente aí de um banho de organização para a gente conseguir ver o basquete brasileiro voltar a brilhar a nossa seleção, já que a gente viu nos últimos anos uma reestruturação boa do basquete nacional, com os clubes fazendo o NBB, que virou uma modalidade muito bacana, uma competição bem estruturada, bem organizada. Então, fica a dica aí. Vamos agora de futebol, porque a Série B do Brasileirão já conheceu o seu campeão de 2016. É o Atlético Goianiense que goleou o Tupi em casa e não pode mais ser alcançado na tabela. Quem também comemorou no fim de semana foi a torcida vascaína, que viu o time voltar a vencer. O Bragantino recebeu o Vasco, lutando para não cair, mas o Cruz Maltino joga pela ascensão à elite e chegou mais perto disso. Tales abriu o placar de cabeça. De pênalti, Grampola deixou tudo igual no fim do primeiro tempo. Também de pênalti, Nenê recolocou o Vasco na vice-liderança do Brasileirão da Série B, 2x1. Atlético Goianiense jogando em casa, valendo o título. Não teve vida fácil diante do Tupi vice-lanterna, que começou atacando. Mas o Dragão mostrou suas garras e Gilcinho tratou de não dar sopa para a zebra. Abusado, o Tupi empatou com o Hiroshi. Mas antes mesmo do intervalo, Marlon recolocou o tricolor goiano na frente. E não é que no segundo tempo o time mineiro deu mais emoção ao jogo? Pois é, Marcos Serrato empatou a partida. Vale destacar o passe deitado de Jonathan. De cabeça, Hiroshi virou para os visitantes. Zebra na área? Que nada. Luiz Fernando igualou o placar. E Jorginho colocou a taça na galeria do Dragão. Para deixar todo mundo mais tranquilo, Matheus Carvalho fechou o placar. 5x3 Atlético Goianiense, campeão da Série B. Parabéns, torcida aí do Dragão, que só está fazendo a festa. Agora é só cumprir tabela na Série B. Parabéns, o time fez uma ótima campanha. Vamos agora de seleção. Brasil encara logo mais a seleção peruana pelas eliminatórias da Copa. E a partida vai ser na casa dos adversários. O time de Tite quer fechar o ano 100% sob a nova administração. A seleção fez ontem à tarde seu último treino antes do duelo. Treino que também foi o derradeiro do ano. Já que a seleção só volta a jogar em 2017, após o confronto dessa madrugada. Como sempre, houve muito assédio aos líderes das eliminatórias. E a imprensa, como de costume, disputou os lugares reservados para cobertura. Em campo, Tite começou as atividades com o fantasma. É um exercício em que o time joga sem adversários do outro lado. Mas ouve e segue atentamente os comandos do técnico a todo momento. Depois, com o mesmo grupo, jogadas com bolas paradas, ofensivas, defensivas e muita orientação relacionada ao posicionamento do time peruano. Ao longo do treino, parte do grupo treinava do outro lado do campo com os auxiliares. Na partida de logo mais, Daniel Alves cumpre suspensão. Com isso, Fernandinho assume a braçadeira de capitão. Você chegar à seleção brasileira, jogar, tentar manter o mesmo nível sempre. E agora, tendo a oportunidade de ser capitão pela primeira vez, é um sentimento de orgulho. Muito honrado, estou me sentindo nesse momento. E tenho certeza que isso vai me motivar ainda mais para tentar manter o mesmo nível do último jogo e tentar ajudar o Brasil a ganhar mais três pontos. Brasil e Peru se enfrentam às 9h15 da noite, horário peruano. Meia-noite e 15h do dia 16h, no horário de Brasília, no Estádio Nacional de Lima. A partida vale pela 12ª rodada das eliminatórias. Você deve estar se perguntando em casa, né? E aí, a seleção está bem? Não está? O que você acha? Bom, eu estou começando a voltar a gostar da seleção. Confesso que estava meio afastado. A minha camisa lá em casa, eu quase não vestia mais. Mas a verdade é que a seleção conseguiu retomar aquela empatia com o torcedor e aí acaba agregando sempre para esses jogos. É bacana ter a seleção, já que é um símbolo nacional. Você deve estar se perguntando também quando foi a última vez que o Brasil não conseguiu vencer nas eliminatórias. Pois é, foi no dia 23 de março. Já tem aí mais de seis meses, né? Desde que o Dunga comandou aquele último jogo e o Brasil empatou contra o Paraguai, 2x2 lá no Paraguai. E aí o Tite assumiu depois da Copa América. E a gente vem agora só com vitória. Ainda bem, né? O Brasil venceu o Equador 3x0. Depois a Colômbia por 2x1. Venceu a Bolívia por 5x0, que foi aí que realmente a torcida voltou a tomar gosto de assistir os jogos da seleção. Depois a Venezuela por 2x0. E a Argentina na última partida por 3x0. O Brasil depois de hoje só joga nas eliminatórias de novo. Em março do ano que vem vai encarar o Uruguai dia 23. E depois joga contra o Paraguai no dia 28 de março. Então vamos torcer para que vença essas próximas três partidas que aí o Brasil praticamente já se garante na Rússia. Pois é, o Brasil já está pertinho de se garantir então na Copa. Então vamos ver como é que está a classificação na tabela das eliminatórias. Até a 11ª rodada, o Brasil vem na liderança. São 24 pontos. Na sequência está o Uruguai, 23 pontos. Seguido por Colômbia com 18 e Equador 17. Mesma pontuação do 5º colocado, Chile. Virando a página, a Argentina, quem diria, 16 pontos. E fora da zona de classificação. Em sétimo lugar está o Paraguai com 15 pontos. O Peru, adversário do Brasil de logo mais, é o oitavo com 14. A Venezuela é a vice-lanterna com apenas 5 pontos conquistados. Só é melhor que a Bolívia. Lanterna da competição até agora com 4 pontos em 11 partidas. Bom, semana que vem a gente vai atualizar essa tabela. Pessoal, o Atletas desta semana vai ficando por aqui. Mas você pode falar com a gente sempre pelo e-mail. Atletas no arroba boasnovas.tv E também pelo WhatsApp. Anota aí. DDD 21 979 864957. Não deixe de visitar o nosso site também, hein? Tudo isso aí, a gente se vê semana que vem. Um abraço. Tudo em minha vida dá certo Aprendi a ser grato tanto nas derrotas e vitórias Atletas no arroba boasnovas.tv Atletas no arroba boasnovas.tv Atletas no arroba boasnovas.tv Atletas no arroba boasnovas.tv Atletas no arroba boasnovas.tv